Tô pra me divertir do fundo do coração Michelle Andrade, eu sou fã E pode vir o coração Eu digo com alegria Quem quer amanhecer o dia Por favor, levante a mão Vou tomar minha voz agora, mulher Vai! Vai devagar, macho Vai devagar, que eu prometi até as sete da manhã Vem por tipo Boa não, velho Ah, não! Ah, não! Ah, não! Quando o agredimento Eu vou deixar nada mais quando você é perdido Aonde? Onde você dá uma barra fecha Quando o agredimento Música 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 Música